Olá, seja muito bem-vindo ao Violino Didático, eu sou o Jean de Oliveira E nesse momento eu estou no Aeroporto Internacional de Guarulhos Rumo a Los Angeles, teremos uma escala em Bogotá de algumas horas Essa é a minha primeira viagem internacional, então eu estava ansioso pra caramba Isso aqui tá parecendo um deserto, eu não tô entendendo Mas eu tô achando que eu tô num lugar errado, não é possível Que é o Aeroporto Fantasma Também eu tô indo numa manhã de quinta-feira Quem viaja numa manhã de quinta-feira Pra quem tem curiosidade é mais ou menos essa a primeira visão que você tem das lojas Dentro da área internacional do aeroporto Então tem Havaianas, tem essas coisas do Brasil iPads, óculos, um monte de marcas que eu nunca ouvi falar na minha vida Porque eu sou pobre GoPros, 449 dólares Bem-vindo ao capitalismo E aqui já é tudo vendido em dólares Ou seja, não vou comprar nada Aquele ali provavelmente é o avião No qual irei até a Colômbia Pra depois sim ir até Los Angeles Para você estar em vez Vamos ao す distinguir E aí Estamos em Bogotá E aqui é o Dutch Free É uma zona... Eu não sei explicar muito bem, mas você pode comprar algumas coisas em dólar Que são caras Mas o mais barato do que comprar no Brasil, com certeza Mas eu não compro nem no Brasil Eu vou estar em seu serviço em gate número 2 em Néduri Por ordem do aeroporto 8322 em Néduri Para a convenção de Panamá Para a sua convenção Para a convenção de Panamá Para a convenção de Panamá Para a convenção de Panamá Eu estou agora aqui na sala de embarque Do aeroporto Eldorado, tem nome bonito? Muito obrigado a todos vocês que ajudaram Eu estava lendo agora há pouco os comentários que deixaram no post Que eu falei que já estava vindo para cá Fiquei muito feliz Me siga no Facebook para você ver as minhas postagens E também não perder nenhum detalhe aqui da viagem Música Acabei de chegar em Los Angeles Não sei se vocês estão me escutando Está muito barulho aqui E agora eu vou pegar esses ônibus Para ir lá para a imigração Para o aeroporto A gente desceu parece com Uma parte do aeroporto um pouco mais separada Vamos para lá para a imigração E vamos ver se eu vou separado por causa da barba Ou por causa de alguma coisa Não sei, um monte de gente Vamos tomar cuidado que eu seria parado por causa de barba Vamos ver se procede Parece que eu sei onde eu estou indo Mas na verdade é que eu estou completamente perdido E eu estou procurando algum lugar que eu possa passar A noite no computador ou na internet Alguma coisa assim Vamos ver se eu acho E os carros que são táxi aqui Mano do céu, são daora Olha lá o táxi Eu estou agora aqui no aeroporto de Los Angeles E eu vou ter que dormir aqui Porque o hotel é caro, não é mesmo? E eu vou ficar aqui uma noite só Então tudo bem Passo essa noite aqui que é de graça E amanhã tento deixar as malas em algum lugar Para tentar visitar algum ponto turístico E depois embarco para Albuquerque Deixa eu mostrar para vocês mais ou menos aqui No lugar que eu estou Olha só Que bonito o aeroporto Não sei se vocês conseguem ver bem aí É bonito aqui Bom dia senhoras e senhores Tudo bem com vocês? Isso já é de dia E agora eu vou tentar pegar um ônibus Para ir para esse lugar Union Station Caramba Que coincidência Eu acabei de chegar aqui em Los Angeles E já estou me sentindo em casa pegando o metrô O metrô daqui é bem parecido com o de São Paulo Então não tive problema nenhum Dá para entender muito bem os mapas E vamos lá Eu estou tentando ir agora para Hollywood Porque eu tenho aqui umas 12 horas livre Então estou tentando ir para Hollywood Vamos ver se a gente consegue Tá, confesso que estou um pouco perdido Aqui, agora que eu descobri Os trens eles mudam de linha Então por exemplo ele está na linha vermelha Ele vai para a linha roxa Se você não ficar ouvindo com atenção Você se perde Então o mesmo trem ele está indo Ele está em uma linha Daqui a pouco ele vai para outra linha E ele fala Se quiser continuar na linha vermelha Muda de trem Alguma coisa assim Então vamos lá, vamos lá Estou igual uma barata tonta Estamos em Hollywood Vamos lá ver como é que é essa tal calçada da fama As estações de metrô aqui As que eu desci pelo menos São muito bonitas Isso é uma coisa Ah, e uma coisa Para quem for vir para Los Angeles Pelo menos Eu não sei se é um sistema do país inteiro Mas para quem for vir para Los Angeles Tem essa coisa que o mesmo trem Ele muda de Ele é linha vermelha Daqui a pouco ele é linha roxa E também tem o seguinte No mesmo trilho Passa trens de várias linhas Então foi isso que eu errei na verdade Eu estava na plataforma certa Só que eu peguei o trem errado Porque eles dividem a mesma O mesmo lado da plataforma Uma coisa que não acontece em São Paulo Por exemplo Então fiquem de olho Vamos ver quando vocês virem para cá Em relação a ele Tchau 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 Boa Tchau 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 Depois no Google É interessante, interessante eu diria Será que eu vou conseguir Ir ali mais perto daqui a pouco Só não tentei ir ainda, na verdade Porque eu preciso de um lugar pra recarregar meu celular primeiro Porque vai que acaba a bateria E fico sem comunicação com o mundo Aparentemente aqui tem muitas igrejas cientologistas Que legal, eu só conhecia por Internet E já vi duas em poucas horas Eu vim aqui no Starbucks achando que ia ter uma tomada Pra eu recarregar o celular E não, não tem, eu tive que comprar à toa Um frappuccino e um lanche Eu tô com fome também, óbvio, mas o meu plano era não comer nada Só comprei pra carregar o celular E olha só onde nós estamos Lá atrás de mim está Hollywood Bem-vindos a Hollywood Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei Adicione um vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos Nas redes sociais Se é a primeira vez que você ver um vídeo do violino didático Inscreva-se no canal pra receber os próximos vídeos E siga-nos também nas redes sociais Todos os links estão aí embaixo na descrição E aproveita que o canal é de graça e tem vários vídeo-aulas aí E se inscreve e indica pros seus alunos E pros seus amigos Eu gostaria de agradecer aqui a todos os apoiadores Isso só é possível graças a vocês Se não eu não estaria aqui Então muito, muito, muito obrigado E volte aqui pra assistir o próximo vídeo Que se tiver no ar é só clicar aqui E se não tiver é só voltar aqui amanhã Muito obrigado e até o próximo vídeo E se inscreve no canal 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 Obrigado.